Olá pessoas, aqui estou eu novamente, acho que é a terceira vez que eu faço live. A primeira eu estava num festival, foi um niminho eu acho, lá no parque de exposição de Maringá, que foi quando a princesa do Japão veio para o Brasil para se lembrar, se não me engano, era 110 anos da imigração japonesa. É, eu estava com a Lili, minha amiga forever. Oi Robson, e hoje eu resolvi fazer essa live que eu vou convidar uma amiga minha, que foi colaboradora também lá no meu blog Mundo da Vica, há 10 anos atrás só, a Salami, que é lá de Jadema, São Paulo, e trabalha com artesanato, com desenhos, uma mega talentosa, e hoje ela vai estar mostrando também técnicas de pintura, o trabalho dela, deixa eu assinar para você também. E eu entrei mais cedo porque eu nunca fiz live em casa, e eu tenho que configurar umas coisas, e vocês vão ouvir meus pais falando alto, porque aqui não é casa de italiano, mas a gente fala alto. Avisei que ia ter live, mas ninguém me respeita nessa casa, oh meu Deus. Tá, vamos ver. Salami, cadê você? Pois é, e como vocês estão de confinamento? Como que está o Coranga Vírus na cidade de vocês? Deixa eu avisar pelo WhatsApp que eu estou online. Sol, já estou online, posso te adicionar? Bem, eu como sou profissional da área da saúde, né, trabalho no ramo essencial que é a alimentação, não parei, mas estou tomando todos os cuidados, tanto na alimentação como no comportamental, né, para não correr o risco de trazer essa desgrama de vírus para a minha família. Então, previnam-se. Ah, não encontram máscara de segurança e tal? Façam. Nem se for com aquele rolinho, tipo um Perflex, mas ou um tecido, providenciem máscaras. Não vão sem proteção, tanto no ônibus como nas ruas, porque o bagulho tá louco. Ai, minha casa, saudades, casa, saudades da época do Big. Ai, gente, eu era feliz e não sabia. Bem, eu não sei onde está, Sol. Ai, Ana, saudades de você, como que você tá, como que tá aí? Hein, menina? Mande oi. Porque a mídia não dá muitas notícias boas daí dos Estados Unidos, principalmente nesse momento. Oi, Sassá. Deixa eu dar um olhinho pra você. Eu acho que o Sol deve estar fazendo alguma coisa, sei lá, previdenciando o material dela. Ah, sim, entrou. Beleza. Vou te adicionar. Então, vamos lá. Vamos convidar. Na, 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 na. Vamos para Sol. Porque vocês não são obrigados a ouvir minha família falando e brigando e muitas coisas. Hello. Ai, meu, eu super quero essa toquinha. Você fez aquele negócio, eu falei, porra, eu preciso dessa toca. Só digo isso. Dá pra escutar direitinho aí? Perfeito, Sol. Eu só vou colocar uma música de fundo aqui, porque aqui na casa de italiano, mas, cara, se escuta o vizinho, meu pai, minha mãe, enfim, né? Só não escuta mais o clínio porque o clínio não morre comigo. E aí, como que você tá? Ah, naquela, eu tô, entre aspas, pele esforçada, né? Mas, como eu trabalho, assim, home office, eu não senti tanto. Agora, quem trabalha fora, quem sai, tá sentindo mais. Claro que a gente, mesmo que fica dentro de casa, é meio estranho. Parece que todo dia é domingo. Foi que eu falei pra Sasser, no grupinho do Clóvin que participo. A gente tava falando da necessidade e saudade que a gente sente de ver nossos amigos, tudo. Eu amo ficar no meu quarto, tocada. Só que eu sinto saudade de sair. Eu tinha o hábito de ir em uns pontes aqui de Maringá, tipo, na livraria, ficar lá no gramado da catedral daqui. Então, assim, isso é coisa simples. Eu sinto muita falta, velho. Tipo, e eu... Isso travou você. Ai, caiu. É, eu acho que deu algum problema na conexão da Sol. Que droga. Vamos ver. Sol, se manifeste. Mas é, gente, complicado. Eu trabalho em restaurante, igual eu tava falando. Aí, caiu. Caiu. E, mano, ir trabalhar e você ver, a cidade de Maringá vazia é tenso. Mas se vê uns loucos andando na rua, que acredita que tá tudo bem. Mano, caiu. É, essa interneusa... É net aqui. É net, então... É que nem... Assim, eu falo que é que nem joelho de véia. Quando dói... Quando começa a chover. Quando começa a chover... É, é... É, é... É, é... Os meus velhos. Ai, é. É, então... Igual eu tava falando. O problema aqui tá tão bizarro, velho. Como eu tô indo trabalhar... Só que foi muito engraçado que, assim, nas duas primeiras semanas, só tinha eu, motorista, mas duas pessoas no ônibus. Depois daquele primeiro pronunciamento retardado do nosso, né, digníssimo, a galera perdeu o medo do corona e começou a pegar o ônibus. Lebrou o seu ônibus. Gente, é... Então, o meu irmão, ele faz doutorado na Unifesp, que é uma das instituições que também estão procurando a cura tal, 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 né? E eu não sei se ele já tá no projeto, mas ele, alguma coisa, ele tá, que ele mexe que é a parte de química biológica, alguma coisa. Ups! Pronto. Aí. Porque, assim, principalmente o pessoal de risco, parece que quando fala não, é a mesma coisa que, meu Deus, falou não, eu quero ir, sabe? Eu voltando, tipo, tem um senhorzinho de idade que deve ter uns 72 anos, com a cadeira de praia, na frente, do lado de fora do portão, na rua, assim, meu senhor, vai pra casa, vai assistir TV, sei lá, pega DVD. Galera, assim, vizinhos, tipo, vizinhos, eles acham que o portão da casa protege, tipo, grade e tal. Não, meu bem. Fica dentro da casa. É, tá ali, tá suspenso, né? Tá lá junto com as partículas, né? Então, e assim, aqui tem... Teu irmão faz mestrado do quê, desculpa, só pra saber, ele é médico? Ele tá doutorado, tá fazendo doutorado agora. Que massa! E já tá pra pós-doutorado, né? Só que esse negócio do governo cortando tudo, ele não sabe o que vai fazer. Porque ele... É, porque assim, minha mãe ajuda, mas ele tinha que ter esse dinheiro, porque ou é esse dinheiro, ele vai ter que trabalhar, né? Um e dois. Ele já não pode, porque tem quem é bolsista, essas coisas, eles cortam bolsa e amazona. E assim, ele não tem final de semana, não tem feriado, às vezes no laboratório ele passa a noite, porque ele tem que ficar de olho nas máquinas, né? Porque tem que conseguir os extratos, é um monte de coisa. Quando não, ele tem que ir pra USP, porque a USP tem parceria com a Unifesp, e lá eles tem máquinas mais potentes, então tem que ir lá e trazer, e é tudo isso, sabe? Então, é bem difícil. E aí, esse negócio de corte, até quando eu vi o cara que tava engajado pra descobrir uma vacina, cortaram o... como é que se diz? A bolsa dele, eu falei, gente, que absurdo! É uma coisa que precisa, né? É, pô! É. Não tá fácil não, menina. Só Jesus na causa. E aí, Sol, o que você vai mostrar pra gente hoje? Eu tava pensando em pintar um passarinho. Pinte! Pra escolher a referência. Oi, meu, bem só de sejas. Eu falei do meu couve, hein? Ó, o povo do couve vindo aí, Will. Também conhecido como... Tô ouvindo muito o Will nesses dias. Você escuta o... Ele vai brigar comigo. Ah, é. Então, vamos para fazer o passarinho, Sol. Medicina. Eu tô amando suas técnicas com giz. Giz é um material que eu vou ser bem sincera, que faz eras que eu não uso. Ai, mana, beijo. Aninha. Te amo também. Aninha faz trabalho com lettering. Cara, é muito massa. Eu vou ver... Gente, ela achou lindo lettering. É, então. Eu vou combinar com ela de trazer ela pro trabalho, é o Will indo. Então, cara. É que assim, de giz ser a gente tem um certo preconceito, porque a gente lembra de prezinho. Quando eu quebrava os pregizes. Mas conta pra gente como que tá sendo essa questão de usar o giz, os estigmas do giz. Fale. Então, eu já fazia tutorial, mas era no DeviantArt, era com foto. Há muitos anos atrás. E de um tempo pra cá, eu vi o pessoal muito engajado em material caro. Material profissional. Coisas que muita gente que não vai seguir a carreira, ou ainda tá começando, não tem condições. E eu comecei assim, bem na pobreza mesmo. Cinco aceitarro, aceitarro. E aí, o que acontece? Eu falei, ah, vou fazer uma coisa diferente. Porque a aquarela tem bastante. Lápis de cor também tem. Só que giz de ser é uma coisa que é difícil você achar. E é um material que em qualquer lugar você acha e é muito barato. A partir de dois reais, você acha. Até jogar na rua. É verdade. Eu estou aí, minha filha. Eu moro perto de escola. Então, eu faço a festa. Eu tenho uma caixa cheia de lápis de cor, achado da rua, sério. Aí, o que aconteceu? Eu comecei. Aí, eu pensei assim, ah, por que não, né? Vou lá fazer um canal. Eu preciso dividir o que eu sei, né? Porque é legal isso. Dividir o que eu sei com outras pessoas. Muito legal. Que tem vontade de aprender e que começa com coisa barata. Porque, às vezes, eu ia na cidade pra comprar um pincel. Pra comprar um tubo de tinta, né? Que eu moro no ABC em Diadema. Então, tem coisas, material artístico, né? Perto. Comecei a comprar em 97. Não parei mais. Nossa senhora. É muito dinheiro. E aí, eu falei, ah, vou trazer isso. Quando eu tinha dinheiro na carteira, agora é difícil achar, sabe? É, tem lá. Sortei a mosquinha, assim. E aí, eu falei, ah, vou trazer uma coisa que seja pro YouTube, né? Que é uma forma de poder alcançar mais pessoas. Que seja com coisas baratas. E aí, comecei com giz de cera. Claro que, assim, tem outros materiais lá, né? Que eu quero mostrar. Mas eu falei, ah, vou começar primeiro pelo mais fácil. E depois, eu vou pegando outras coisas também. Claro que vai ter aquarela, guache e tal. Mas é mais perpente, assim, né? Mas só... Eu vou dar uma arrumada aqui. Não, fica tranquila. Eu vou fazer umas perguntas. O problema do giz. Eu lembro quando a gente fazia aquela parte, assim, coloria, né? Fazia tipo um arco-íris e depois pegava o giz preto em cima. Cara, é tão difícil. Puta cor, gente. Então, o giz de cera, ele... Ele é diferente. Não adianta. Até mesmo do giz pastel ou do giz oleoso, né? São diferentes, não adianta. Então, eu tento trazer o que eu aprendi do giz... Do lápis de cor pro giz de cera, né? E você aprendendo a técnica que você pode estar utilizando ele. Então, dá uma... Dá uma arrumada, uma melhorada, assim. E dá pra usar uma técnica de uma coisa, assim, por exemplo. Eu uso a técnica, sei lá. Igual você falou do giz pastel. Que é a leozinha, que também é um saco pra usar pra pintar. Dá pra estar adaptando. Então, o giz pastel oleoso... É, o giz pastel oleoso, ele parece uma manteiga. Ele é muito grosso, assim, né? E eu achei uma... Acho que eu não sei se é chinês. É uma oriental, que ela faz cada paisagem, cada coisa. Falou, não. É a técnica que ajuda a fazer o detalhe. E o giz pastel, que é o seco, que ele é mais pó, né? E também vi muita gente, principalmente da Rússia, fazendo. Então, são as técnicas que a gente precisa aprender pra estar adaptando e colocando no giz de cera. O giz de cera, geralmente, eu vi o pessoal pintando pano de prato, ou coloca lá com um secador. Olha lá, não... Você tá brincando? Não, não faz isso, não faz isso. Sério. Pega aquele monte de cor, passa o secador e aquilo vai escorrendo, né? Ele vai derretendo conforme... Porque é tipo... Tem como se fosse parafina, né? Caraca! Então, ele vai escorrendo. Eu falei, ah... Tanto que no canal eu peguei algumas técnicas misturadas com outros materiais pra poder estar utilizando, né? Então, fiz lá um... Acho que tem uma meia hora, 40 minutos. Sei lá quanto que tem lá de tempo. Eu vou fazendo, acho que umas nove ou dez técnicas com giz de cera. Acompanhada de outros materiais, né? Que massa, né? Sei lá, né? Eu vou fazer algo que é diferente. Ah, mas é assim, né? E aí... Descobrindo. E muita coisa eu comecei a descobrir depois que eu comecei a usar o giz de cera, né? E eu tô gostando muito da técnica. Então, é uma coisa barata que dá pra muita gente usar, tal. E bem bacana, viu? Ora, é que hoje eu vi os seus dois vídeos. Parabéns, hein, só um. Porque o desenho é muito fofinho. Porque você fez dois coelhinhos. Tanto o... Acho que um era cinza e o outro marrom. Espetacular o efeito da pelagem, gente. Muito, muito massa. Esse efeito junto com o boleador, que é esse aqui. Que é aquele... Só que ele tá torto, né? Ah, sem fazer nenhum arte ainda. É, então. É uma coisa de unha que se adapta pra poder fazer os efeitos de cabelo, de pelo. Ou alguma marquinha branca que você não tem. É muito legal. E aí eu comecei a fazer, né? Então, eu vou trazer outras coisas também. Só que, assim, eu penso em pra outra técnica. Mas aí, eu vou e acho mais de giceira. E aí, eu vou fazendo. Eu faço a resenha, assim, entre aspas, bem superficial. Mostrando as cores. Fazendo alguns exercícios. Às vezes, tem gente que só pega o material e abre. E fala, ó, isso aqui é assim, acabou. Eu abro, testo algumas cores. Não é uma coisa... É uma coisa superficial pra, por exemplo, ah, eu quero comprar qualquer coisa. Mas será que é bom? Ah, ótimo. Então, a pessoa não compra muito puro, né? É uma das opções. Tem material ruim? Tem. Tem. Mas é que eu faço. É como se fosse uma prova ou uma... O que eu posso dizer? Cadê uma prova? Vou tentar usar aquele... É um teste. Tentar usar aquele material da melhor forma possível. Então, é... São desafios, né? E é legal que eu vou aprendendo. E eu vou ensinando pro pessoal também, né? Que muitas vezes não sabe que existem outras técnicas, né? Com certeza. E eu só acho que... Nossa. Isso é o que eu faço, só você tava falando disso. Eu, nesses últimos... Um ano e meio pra cá. Principalmente com essa onda do hand lettering e tal. Eu vi que tem algumas marcas de canetinhas hidrocolor. Que você dá pra fazer com uma aquarela. E, assim, eu pego lá uma... Eu tô, assim, na livraria ou na loja. Eu pego a marca, jogo no YouTube pra ver primeiro a resenha. E dependendo da resenha da pessoa ou o que eu acho do Google, eu compro. Porque, um, né? Olha o preço que tá as coisas hoje em dia. Não é mais tão acessível como antigamente. Daí, é assim. Eu não sei se você sentiu, depois dos livros de colorir, deu um boom nos materiais. O preço do lápis de cor ficou inacessível. Nossa, para! Tanto que eu fiz um estoquinho aí que, nossa... Tinha mulher que saia nos tapas por causa dos lápis de cor, gente. É uma coisa assim. As mulheres velhas que é da minha idade, sabe? Saiam nos tapas. E aí, o que aconteceu? As outras marcas que a gente não conhecia tanto, como a CIS, a Atriz... A Léo e Léo. Léo e Léo que era da lojinha de um real e tá com uma qualidade muito legal. Principalmente, acho que da cor... Um monte de material. Do lápis de cor soft que eu tenho. Eu acho... Olha, o que eu vou ter aqui, ó. Tem uma chamada casta também, ó. Que eu comprei. Ah, então isso. Aquarela. Então, eu comprei... Eu vou vendo esses materiais aí, gente. Eu vou comprando, ó. É da Acrylex. E tem outras também. Cara! Eu tô comprando. A Acrylex. Lápis aquarelável da Acrylex. É minha paixão. Sério. É porque dá mudança e tal. Aconteceu uns bagulhos aí, né? Que jogaram fora minhas coisas. Só que eu vou comprar de novo. Porque é muito bom a pigmentação deles, gente. Incrível. E barato. Melhor do que Faber-Castell. Então, Faber-Castell... Quando você começa a experimentar... Isso que é bom de você experimentar outras marcas. Que você vê que você não tá dependendo de uma marca. Tem muitas marcas que estão aí no mercado. Que você pode usar. E, nossa. E tem um efeito tão bom quanto. Lá no curso que eu fazia, né? O de lápis de cor. A gente usava uma chamada Giotto. Não sei se você já ouviu falar. Sim, tem aqui. Eu quero muito comprar. Porque eu vi os seus desenhos e você já me falou da marca. Porém, eu não acho aquarelável. Eu só acho o convencional. Então, o convencional também pode comprar. Ele é macio quanto o Prismacolor. Tem gente que vai falar. Ah, imagina. É. Porque eu tenho o Prismacolor e tenho ele. Prismacolor... É da Nori Club. Nori Club. Eu não sei. É Prismacolor. Todo mundo conhece como Prismacolor. Se você procurar, é Prismacolor americano. Tem o mexicano, mas ele é uma porcaria. E ele parece um... Nossa, ele é muito bom. E o que acontece? A gente usava ele junto com o Faber-Castell. Porque o Faber-Castell é mais rosto. E o Giotto, ele é mais molinho. Né? Então, é muito bom. Sinceramente, eu recomendo. Assim, ele é muito... E mais barato. Muito mais barato. Tem um outro lápis de cor que também é bom. Que o pessoal não põe a fé. É o Multicolor. Já vi. O Multicolor é da Faber-Castell. É um prodinho de aço que eles lançaram esse tempo atrás, não foi? Tipo azul. Não sei se não... É que eu tenho um antigo. Ah, tem um novo também. Eu não sei. Mas eles mudaram. Só que esse Multicolor também é da Faber-Castell. Se você olhar atrás, é da Faber-Castell. A gente quer que porcaria esse lápis não. É do mesmo fabricante. Porque se você olhar atrás, tem o mesmo CNPJ e o mesmo endereço. Nossa! Eles fabricam diferente. Ah, tá. E ele é metade. Capetei, qual que é? Mas eu não sabia que era da Faber. Então, muitos lápis de cor. Por muitas coisas, o pessoal fala, ah, não sei, não é bom. É legal a gente estar trazendo esses materiais mais baratos, que você pode fazer coisa mais, né? Mais legal e tal, sem gastar muito. Não é porque, ah, você é mão de vaca, você... Não, é porque tem coisa que é muito cara. E com o aumento do dólar, não é impossível comprar as coisas. Ah, né? Algumas coisas que eu comprei, importada, foi numa época que o dólar estava baixo. E mesmo assim, assim, por sorte, não foi taxado. E agora, se eu for comprar agora, não tem como. Então, eu uso tudo sim, sabe? Tudo que eu cuidar de mim pra não gastar nobre. Mas aí é isso. Eu vou trazendo o que o pessoal pode achar mais barato e tá usando. Você falou de usar assim, eu lembrei, a minha irmã mais velha, que é arquiteta, ela me deu os lápis aquareláveis dela, ela tinha um. Eu não lembro qual que é a marca, era a cor branca. Quando ela me deu, ela falou, olha, faz esse lápis render, porque ele é caro demais. Eu fiquei, tá até hoje no mesmo... Não sei, eu tenho que ver, inclusive, se ele sobreviveu à mudança. Mas se ele estiver aqui, ele vai estar no mesmo tamanho, porque eu não... Sim, que negócio ficou na minha mente, do tipo, use com moderação. Use com moderação. Que não era coinor. Depois eu vejo, eu pergunto pra ela. É, carandache, será? É, eu acho que esse negócio... Ó, lá vai estimar esse lápis é bom também. Porque antigamente, igual, agora, aqui em Maringá, as livrarias são... Livrarias Curitiba. Antigamente, tinha uma linha de livrarias chamada Bom Livro. Lá, hoje em dia, você não vê muito material de desenho. Mas antigamente, eles vendiam até lápis separados, assim. Ou achavam o máximo. Ah, isso é bom. A linha azul, a linha verde e a vermelha da... A vermelha é escolar, né? Mas a verdinha e a azul, principalmente da Faber, era muito mais acessível. Você conseguia encontrar. Mas agora não tem quase nada. Então, o único lugar que eu achei que dá pra encontrar o lápis de cor Faber-Castell a vulso, é numa loja que fica num shopping, aqui em São Paulo, na região do Morubi. Que lá eles têm a loja fantástica, gente. Até eu deixei aqui no Stories. Tem no Stories, eu deixei uma parte lá que ficou gravada. E a loja é linda, assim, sabe? Só que assim, o que eu acho engraçado, eles são os fabricantes, só que eles vendem muito mais caro do que as outras lojas. Eu acho isso estranho, porque eles deveriam, pelo menos, vender um pouco mais barato. Só que o bom que eu tenho lápis, que ele é avulso. Vou pegar aqui. Estou segurando aqui, sei lá, calma. Ó, a gente estava falando de giz. A minha amiga Aninha falou, giz é treta. Tudo que eu faço fica parecendo desenho de criança. Ide. Então, por causa que o giz, a gente precisa ter técnica, né? Porque algumas vezes, conforme você vai usando, ele pode saturar. Ele começa a criar grominhos, né? Ou às vezes não. Então, tem que fazer técnica. Você tem que deixar um pouco mais leve a mão. Tem que tomar cuidado o tanto que você vai misturar eles, né? Pra poder dar o efeito. Aí vocês viram aquele que eu não sei se vocês viram do coelho. O do coelho, tipo, é manchas com isso aqui e esse outro lápis aqui, que é aquele de pintar em vidro e tal. Ah, vidro, desenhos e quem que faz design de sobrancelha estão usando pra demarcar a sobrancelha. É infográfico? Aham, que é o do... Dermatográfico. Dermatográfico. Esse negócio. Acho que tá ao contrário aqui. Então, e ele ajuda bastante. Ele tem o mesmo... Sim, ele lembra um pouco de giz de cera, né? Então, até mesmo pra detalhes, ele é bom. Ele tem... Ele parece um papel. Aí você tem essa cordinha que ele puxando. Eu até coloco um durex pra não perder. Pra não ficar... E eu uso ele pros detalhes e tal. E tá indo. E você, como é que tá as coisas, assim, no serviço? Como você tá indo? Não, o serviço tá indo, né? A gente tá trabalhando aqui, né? Porque eu sou cobertura de férias agora. E o cliente que eu tô é essencial. Por isso que eu não parei. Então, nós estamos trabalhando, apesar que o prefeito soltou um decreto que... A partir dessa segunda-feira, então, as indústrias... As indústrias que estavam fechadas, que não são as essenciais. E as construções... O pessoal da construção civil vai voltar a trabalhar. As cidades aqui em torno de Maringá... O que eu brinco de Osasco Maringaense, que é o Paissandu, não, Sarandi. E Paissandu também, eles já estão abertos. Sem comércio. Só que aqui em Maringá tá fechado. E o nosso prefeito tá, assim, sabe? Tipo, ele tá tendo bastante resistência, principalmente, do órgão dos comerciantes aqui de Maringá. Teve passeata. Foi um regaço. Mas esse tá todo fechado pra enquanto. Se todo mundo fizesse aquele... Pelo menos aquele período, todo mundo realmente ficasse em casa ou tentasse, né? Porque, às vezes, não tem como. Você fica em casa, né? Peve uma pessoa pra fazer o que tem que fazer. Isso daí ia dar uma boa melhora. Tem um cara que eu sigo... Eu acho que até você segue o Edivan, Dourinho. Edivan. Eu amo ele. Então, e lá eles já pararam com a quarentena. Cara... Já pararam. Sabe? Porque eu tava até conversando com a minha amiga. E foi o pico do negócio que surgiu, né? Onde ele mora e mais ou menos... E lá surgiu. Quase perto. Uã. Alguma coisa assim. Uã. É, uã. É, uã. Uã, né? Que eles saíram. Uã. E... Isso. E aí eles saíram já da quarentena. Claro, eles têm ainda algumas coisas que eles têm que manter. Mas... Saíram. Porque eles ficaram em cima. A população mesmo ficou em cima do outro. Quem não usava máscara. Eles ficavam em cima. A Ed dava até briga. Mas com a união deles, eles estão agora saindo da quarentena. E Sol, eu tava lendo hoje. Parece que o Dória vai entrar, tipo, em associação com algumas operadoras de celular. Já começou. Pra tá monitorando isso. Mas assim, isso. Monitorando, eles sempre fazem. Eu acho. Pra várias coisas. Só que o que acontece... Ele falando isso... As pessoas vão começar a deixar o celular em casa. Corre o risco de sair e deixar o celular em casa. Né? Tá certo. Tem gente que tem dois celulares. Né? Tem gente que anda com dois. Não sei pra quem anda com dois. Mas aí o pessoal vai começar a deixar em casa. A não ser que a pessoa realmente precise muito do celular. Mas... É. Não sei. Mas é... Tá difícil. Aqui onde eu moro também é cidade... Cidade, né? Diadema, ela saiu... É. Diadema foi tão rodada. Ela já foi de Santo André. Já foi de São Caetano. Já foi de tanto... De todo mundo. Né? Foi rodada. Todo mundo pegou Diadema. Então, todo... O Diadema é rodada aqui. Já foi... Caminho do café que vinha lá da Baixada. Que passava por aqui. Ia pra Paulista. Ia. Né? Antigamente. E... Uma curiosidade. Diadema porque as outras cidades fazem o arco em volta de Diadema. Por isso que é Diadema. Que Diadema é um arco, né? Então... Quando eu fui aí no Olho do Furacão, né? Quando estava sendo propagado o Covid-19. Que eu fui no Carnaval. É uma das estações que eu esqueci o nome. Tanhanhanhanhaguara. Sei lá. Anhangabaú. Não. Era com... Parece Tamanduá. Beijo, Lúcio. O Lúcio é meu eterno crush do Nordeste. Então, ele... A minha amiga falou. Olha... Ali é São Caetano. Aqui é Santo André. Ali é Ipiranga. Ah, oi, Neto. Beijo. E, tipo... Eu não lembro de ter visto em Diadema, não. É que fica numa outra parte. Fica lá. Um dia que você... É, é que assim. Diadema é perto de São Paulo. Mas aí, de onde eu moro, tem um ônibus que você pega. E é meia hora, chega no metrô saúde. Passa pelo ecologico. Jardim Botânico. E ele dá acesso tanto para Pinheiros, né? Para PC. Tanto para Pinheiros quanto para o ABC. Tanto que agora... Diadema, uns 20 anos atrás, era bem vazio. Mas aí o pessoal descobriu que passando por aqui, corta um bom caminho para pegar marginal a Anchieta. Então, aqui virou um caos. Aqui virou uma cidade grande, né? Uma coisa assim. Mas é... É assim, Diadema. Já foi rodada. Já é? Agora... Ela é nova. Acho que ela tem 50 anos, 50 e poucos anos. Ela é bem novinha, Diadema. É assim, tipo... Maringá... Não, esse negócio de novo, aqui em Maringá... Tá bom, né? Comparado a São Paulo, que, né? É quase... Estralalá, que eu até esqueci quantos. 200, 50? Eu estava beirando quase 500, né? Eu acho. 400 e alguma coisa. Quase 500. É quase 100 e alguma coisa. Aqui em Maringá, acho que está com 62, 63, por aí. Eu não me recordo bem. É... Norte Pioneiro, né? Companhia do Norte do Paraná. Os ingleses começaram a vir aqui, matar os índios e desvastar. E aí foi descobrindo o Paraná. Porta, porteira. Porteira. Eita. Ah, eu vou virar a câmera, vou começar a desenhar aqui. Por favor. A gente está conversando. E eu não sei quanto tempo já está de live. Só são quase 5 horas. É 5 minutos para as 8. Nossa. Acho que é uma hora só. Uma hora de live. Mostre para nós. Me sentar aqui, gente. Vou sentar de Moreira com o Mr. M. Oh, Mário dos Mistérios. Mostre para nós o segredo. O segredo. Então, eu peguei uma foto do Pinterest. Recomendo o pessoal que gosta de foto. E vou fazer só um... Tentar fazer um passarinho aqui. Esse aqui é uma... Mistika, você... Qual a técnica, assim? O que você aconselha? Ah, eu... Lúcio. Tá. Outro dia eu rabisco. Hoje não. Hoje eu quero ver. É porque, assim, eu vejo que você tem uma facilidade extrema de copiar fotos. Copiar, né? Você consegue captar a imagem e passar. Qual que é a tua dica? Igual, eu queria muito ter essa habilidade. Eu consigo pegar desenho de anime porque eu tenho maior facilidade com traço de anime e mangá. Mas, assim, os traços realistas. Tanto de animais como flores e pessoas. Então, ó, vou falar uma coisa, um segredo que ninguém nos ouça. Que todo mundo que faz realismo faz. Que o pessoal... Ah, gira! Vou falar. A maioria, assim, pelo 99%. Porque, assim, não tem, por exemplo, você saber o brilhinho do olho, do não sei o quê, o detalhezinho. Não tem como. Você pode estilizar. Que nem a que eu tô fazendo não vai ficar 100%. O pessoal usa decalque. Se é pra fazer realmente aquilo que realmente existe, o pessoal usa decalque. Só que, ah, mas aí você copiou, é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque você vai ter que pegar a técnica e você vai ter que saber mexer na luz e na sombra daquilo. Senão, não adianta. Você simplesmente passar pro papel. Você tem que realmente saber de luz, sombra, volume, pra poder conseguir aquilo e entender o movimento, por exemplo, do pelo, do cabelo, do brilho, né? Então, não adianta só. Mas o pessoal usa decalque, sim, viu? Tira uma cópia em preto e branco, né? E uma colorida. E a partir daquilo, passa pro papel. E aí, você pegando as linhas, né? Você, por exemplo, ah, tem uma sombra aqui. Eu vou marcar a sombra, tal, tal, tal. E a partir disso, você começa a colorir. Então, por isso que fica super real, ultra real, né? O pessoal fala, ah, mas tá fazendo errado. Não, você tá realmente querendo passar pro papel algo que realmente existe, né? Até antes eu achava meio esquisito. Falei, ah, imagina, né? Isso daí é... O pessoal tá roubando. Mas não, realmente. E eu pensava, é... Tá roubando, é mentira. Ele é tudo fofo. Fui enganado, igual o pica-pau. Fui enganado. Fui enganado. Ó, eu tô usando um filtro. Fui enganado. Pra vocês não ficarem vendo toda a minha cara. É vir o sol do teletano. O sol do teletano. Tinky-winky. Então, aí aqui eu tô usando um papel. Geralmente, assim, eu pego e faço uma folha sulfite, né? Ou nem alguma coisa mais estilizada, mais solta, né? Então, eu faço no sulfite. E a mesa de luz, como eu não tenho mesa de luz, isso aqui é um vidro de... Eu também, eu quero dar muita dica também dos cambalachos, gente. Os cambalachos, bom. Amo, porque eu sinto falta de mesa de luz, tá? Então, eu comprei duas cômodas, né? Do mesmo tamanho. E isso aqui é uma porta de box. Então, eu fiz um baita medão. De mais de... Acho que deve ter mais de um metro e meio. Deve ser quase dois metros a mesa. E aí, eu comprei naquele lugar que vende coisa usada, né? Material de construção usada e tal. Paguei super barato. Tá? Dos... Dos... Olha os papos na internet. Aí, eu coloquei, né? Aí, embaixo, eu coloquei como se fosse uma proteção, né? Pra não ficar arranhando. E aí, quando eu preciso da mesa de luz, eu pego aqui a minha luzinha aqui, compreendo carrefúvio. Põe aqui embaixo. Aqui, ó. Que boa. E ela vem e pronto. Acabou. Tem mesa de luz, né? Não preciso ter um tipo, um outro trambolho de... Porque antes eu tinha uma gaveta, né? Uhum. Eu dava uma gaveta. Deixa eu ver. Acho que isso aqui... Ah, vai ficar bom. Eu acho. Eu tinha... Ah, eu sempre começo pelos olhos, viu? Tanto bicho, quanto gente. Eu sempre começo pelos olhos. E o que você recomenda, assim... Qual que seria mais fácil? Ah, eu vou usar esse, que é da Silvana. Porque, assim, só... Quando eu começo a desenhar, eu faço primeiro aquele cantinho. Claro, igual o pessoal que me conhece mais tempo. Eu tenho facilidade de desenhar mangá. Porque eu aprendi olhando desenho mangá. Eu não fiz curso, nunca fiz. Tá certo. A gente precisa de referência. Todo mundo começou olhando alguma coisa. Não tem aquele negócio... Ah, eu disse, veio do nada. Mesmo que você desenhe alguma coisa, aquilo você já viu alguma vez. Não é uma coisa, assim, que do nada, assim... Não tem. Eu não acredito muito nisso, sabe? Tudo é estudo. É perspectiva. É textura. Tudo você já viu em algum lugar. Pra você ter certeza disso, né? Porque, assim... Ah, eu vou... Desculpa. Eu vou usar o Beak Evolution, tá? Ah, beleza. O que tava mais perto. Pode usar também o Faber-Castell. Mas esse aqui é legal, que tem bastante cor. O Sol... O Lúcio tá perguntando se a gente conhece o concurso do Mickey Feio. Sim, eu tenho uma amiga que tá participando. Sim. Eu não sei, eu não tenho... Eu não sei se eu vou participar. Às vezes eu quero participar, às vezes não. Eu também, eu não sei. Eu não quero, porque eu não... Apesar que eu acho que eu desenharia super bem o Mickey. Porque eu não sei desenhar o Mickey. Com certeza eu iria ficar bem disforme. Bem senhora. Mas, assim, esse Mickey Feio é tipo o Sketch Chamber, o October. É? Aquele negócio que a gente faz o Mermay lá. É, falando nisso, né? Já está chegando de novo. Tá. Caraca. E eu lembro do teu do ano passado. Que eu acompanhei todos. Que ficou bem... Ah, foi de... Sereias, né? Vermelho. É, maio, não é? É, verdade. Caraca. Eu tô até com eles aqui. Cadê? Eu até separei uns desenhos aqui, mas eu vou mostrar só um. Pois faça. Eu fiz. Tá bom. Eu fico inspirado... Ah, e esse da Silomun? E aí, o que que eu fiz? Eu me inspirei em cada uma pra fazer o rabo diferente. Que nem o dela, eu fiz o brilho da lua aqui e as estrelas. Uhum. E cada uma que tinha pranho de fogo, de tal, tal, eu fiz o rabo baseado nisso. Foi assim. Não sei. Exatamente como você começa a fazer. Então... Ah, legal. Mais ou menos isso. Vamos ver se eu vou ter saco pra participar desse ano. Eu acho legal, sabe? Esse eu não sei. Esse eu não sei. Do ano retrasado eu fiz baseada em mulheres do mundo. Tipo, até usei, no caso do Brasil, eu fiz uma cangaceira sereia. Eu não lembro. Eu fiz uma cangaceira. Mas eu lembro de ter visto. Do ano passado, eu... Que eu tava mais no Insta, né? Acompanhando, eu lembro. Hum. Mas... Então, igual eu tava te falando lá, que eu começo assim... Ah, não, 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 não. E a gente sabe que o certo mesmo, pra fazer um desenho bonitinho e totalmente proporcional, é a gente fazer o bonequinho. Só que... Sim. Ai, até eu fazer o bonequinho, daí você faz as articulações, soma com as cabecinhas, os dedinhos. É um saco. É, isso é por causa da proporção, né? Tem gente que eu vou falar... Eu já vi. Tem gente que desenha direto. Eu... Tá virado no girar. Eu falo, meu Deus do céu. O que que é isso, né? E a pessoa faz, mas é bem diferente. Mas tem uns também que usam umas estruturas. Ah, isso aqui eu vou... Como é pena, eu vou fazer uma marcaçãozinha pra ficar melhor. Mas você faz primeira marcação ou eu achava que você fizesse depois? Não, eu faço primeiro. Só que assim, você pode fazer... Por exemplo, ah, tem uma cor que, por exemplo, em cima é mais escura, embaixo é mais clara. Ou eu não quero que seja tão claro. Eu posso vir com uma cor, por exemplo, um amarelo. Eu posso pôr um fundinho de amarelo, né? Aí eu faço a marcação. E aí quando vier com a outra cor por cima, onde tiver marcado vai ter os filetinhos de amarelo. Eu posso fazer isso. Pra não ficar aquele branco, por exemplo. Ah, branco. Nisso, esse marrom aqui tá muito escuro, hein? Ah, não, tem aqui mais clarinho. Mas tem o quê? Um par de luzinho? É um beija-flor. Hum. Nossa, ele é muito colorido, gente. Eu vou... Eu vou me ferrar nessa aqui, sério. Olha esse, eu vou vender aqui. Então, ó. Coloquei o amarelo embaixo. Passei, né? Aí quando você começa a passar aqui, ó. E já fica a marcação. Tá vendo? Você vê o fio embaixo. E o amarelo e o amarelo e em cima o marrom. Ai, que lindo. Nossa, meu. Eu nunca queria... Imagina aí, você. Essa técnica foi você que desenvolveu ou você viu em algum lugar só? Foi no lápis de cor. Eu fazendo o lápis de cor. Que a gente faz o cabelo, né? No realismo que tem lá os cachos. Tem a parte da luz do cabelo. Pra não ficar aquele negócio... Ah, também tem o segredo ninja, né? O cabelo. Lá, no caso. Que você passa estilete pra fazer o branquinho. Só que essa técnica... Eu sou meio cagona. Eu tenho medo de fazer isso aí. Tem uns que fazem. Por exemplo, ah, tá aqui. Tem um filetinho branco que eu esqueci. Aí eu vou lá, pego. No caso, o estilete. Aí eu vou lá e tiro bem pouquinho. Vou raspando assim. Sabe o que eu fazia? Eu fazia com a agulhinha do que eu faço. Também. Dá pra fazer também. Dá pra fazer. O negócio é ir aproveitando. Porque às vezes você não tem uma coisa, vai usando outra. Vai que tinha. Eu fazia isso quando eu tinha uns trabalhos de geografia. Que a gente tinha que pintar tudo. E eu escrevia com a canetinha em cima do país. E não ficava a cor. Eu passava a primeira agulha pra tirar o excesso da cera do lápis de cor. E depois passava a canetinha. Ah, então. Aí eu já fazia a técnica ninja. Eu nem sabia. É, então. É, teve uma vez que o meu professor tinha um filetinho que eu esqueci de fazer. Porque, querendo ou não, um filetinho faz toda a diferença. Faz. A gente fala, ah, imagina, faz. Aí ele foi lá com o estilete. Falei, nossa. Aí ele falou, ó, o próximo você vai fazer. Eu falei, tá. É aquele que divulgou o desenho do Camin... É Camin Rider, né? Sim. Nossa, ele é um professor excelente, gente. Melhor professor no cinho de lápis de cor. É assim, eu fiz aula com ele durante cinco anos. Cinco anos. E eu ainda não aprendi tudo. Eu só não continuei porque ele tem uma escola em Suzano. Que ele dava aula na Liberdade, né? Eu ia toda quinta-feira na Liberdade. Nossa. Olha, Liberdade. Menina, você passa ali toda semana. Você tem que passar a colhe fechada. Porque dá vontade de comprar tudo. Não. Liberdade de saudades. Eu só digo isso. É um dos lugares que eu mais gosto. Nossa. Ou se não for eu que mais gosto, né? Ah, e eu lembrei de você uns tempos atrás aí. Que aí eu fui na Kezak. Do Kezak, né? Aí, menina, tinha tanto esmalte em promoção. Tanto esmalte. Eu não comprei porque, assim, eu comprei uma ou duas cores. Mas, assim, eles de vez em quando fazem umas promoções tão loucas. Que aí eu falei, meu Deus, olha a Vika aqui. Olha a Vika aqui fazendo estrago. Eu fui lá. Lembra quando a gente se conheceu no Beauty World de 2010? Foi a primeira e a última vez que eu fui na Kezak. Que nesse ano que eu fui no carnaval, eu e a Ká, a gente foi na quarta-feira, eu acho que em cinzas, que a gente levou as meninas. Mas tava muita garoa. Então, assim, tipo, não tava legal pra gente ficar andando e tava até com o movimento adinho, Liba. Daí a gente foi no 89 Café. Ah, assim, ai, menina, que lugar maravilhoso. Gente, eu fiz questão de ser pobre e tirar foto daquela vitrine de doces maravilhosos. E aquele doce de matcha é incrível. Gostoso, né? Muito, perfeito. Ah, então. Nossa, você tem que ter comido o chucrime lá. Você comeu? Ai, eu não lembro. Peguei ele. Ele é tipo uma carolina com recheio de... Não, ele é tipo uma carolina. E em volta ele tem um negócio crocante. Por dentro ele é um creme de baunilha. Hum, me arrependi de... Lili, eu sou brasileiro. Aquilo é incrível. Quase toda semana, acho que era nove reais. Quase toda semana eu tava comendo. Aí o que aconteceu? Eu falei, gente... Aí eu fiz as contas e fiquei triste. Eu falei, eu vou aprender a fazer com a churra. Aí eu peguei, achei no YouTube. Gente, o YouTube ensina tudo. Hoje em dia eu falo, ai, eu não sei o que fazer. Meu, o YouTube ensina tudo. E eu aprendi a fazer o danado. Aí eu fiz um monte. Eu fui batom do ar, menina. Ah, vaquinha. Ele dá um, assim, um trabalhinho. Mas ele fica muito bom. Fica muito bom. Ô, Sol, e a gente falando. Daí, o que que eu fiz lá? Eu fui na... É na 10 do Sul, não. Eu fui na Mini Soul, inclusive. O Batu Mini Soul. Estou usando... Ó, 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 ó. É da Pantera Cor-de-Rosa. Cara, quando eu não vi... Quando eu vi isso... Eu preciso comprar. Eu fiz... Nossa. Como eu queria ter um cartão de crédito sem limites naquele lugar. Na Dyson. Lá na... Quando eu fui no 25 de março. E lá no Coisinha. Gente, perfeito demais. Ah, nossa. 25 de março. Menina, no dia que você vier pra cá, você dá um toque. Não, é, porque foi assim, foi de supetão. Vamos esperar essa quarentena passar nas minhas próximas férias, né? Daí a gente vai só em loja de coisas de desenho. Ah, e eu fui na antiga Fonomag, que agora mudou o nome, só porque eu tava com um só da italiana, o rapaz, o senhorzinho não deixou entrar, porque eu queria ver mangá. Ah, é, nessa parte eles são meio assim, que se eu tiver comendo, eles não deixam. Não deixam. Mas tava uma promoção boa, viu? Ah, que pena. Porque agora que jogaram por fora do meu mangá da The Cherry Project e da Sailor Moon, Tancorron original. Ai, menino. E meu carecano original, então você sabe, né? Eu queria repor disso. Mas não teve como se recuperar, não? Não, filha. Foi 15 dias depois, o tiozinho já deve ter vendido pra algum lugar papel, né? Ou celular. E depois começou essa quarentena e nem deu pra ir atrás. O Sol, eu vi você passando o brush de maquiagem e eu lembrei de uma coisa. Tem uma desenhista no tweet que eu sigo, russa, que eu esqueci o nome dela, e ela é maravilhosa. Ela usa aquela luva pra arco, pra desenhar, porque isso acontece muito comigo, principalmente quando dá grafite ou até fica, tipo, uma cera que solta, a gente vai meio que esfumando e fica misturando as cores. Quando você passa, é pra isso mesmo? Pra, tipo, tirar o excesso? Ou por quê? Não, é pra limpar. É pra limpar. Que, por exemplo, eu tô... Ah, eu tô colocando aqui pra carregar. Celular, tô falando a última. Morre não, só, pelo amor. Morre não, assim. Já coloquei pra carregar aqui, já não é morre não. Então, eu uso ele, cadê ele? Eu uso ele, eu comprei até esse aqui lá na... Na Inkezaki, ele é bem baratinho. Ele é rica, ele é de rica, mas ele é pobre, porque ele é barato. Não, mas essa marca é ótima, rica. Eu gosto. Aí é pra você, tipo, por exemplo, ele tá soltando uns pozinhos, aí eu passo. Porque se você passar a mão, aí vai aquele... Assim, sabe? Qualquer coisa que solte pó, usa um brachizinho, porque aí você vai limpando. E, no caso, tinha que ter um papel embaixo da mão. Só que, né? Hoje eu tô vida louca aqui. Então, porque assim, eu vi ela e não só ela. Depois eu comecei a observar bastante youtuber de desenho estrangeiro que usa essa luva. Daí eu fiquei, nossa, acho que eu vou pegar uma luva, comprar e cortar uns dedos e fazer isso. Só que eu não sei se, tipo, afetaria positivamente ou se borraria do mesmo jeito. Não sei. Eu acho que não vai ficar esfregando, né? No caso do grafite, tem que ter alguma coisa embaixo, lápis de cor, porque até mesmo o suor da mão tudo, ele acaba prejudicando. É que eu tô fazendo aqui, assim, mas no caso eu teria que estar com um papel aqui por baixo. Aqui eu tô marcando aqui a parte da cabeça que tem esses... Essas penujinhas aqui, né? Em formato de lequinho. Aí fica mais fácil. Mas é demora, isso aqui demora. Isso aqui é horrível. Você tem que ter uma paciência. Aí, ó, e quando você vê com giz, ó... Oi, Eli! Não sei se dá pra ver. A Eli, ela trabalha lá em Paraná, eu trabalhei com ela. Olha, e a Sol tá ensinando a pintar com giz de cera. Bem legal. O Paulo entrou, o Dani entrou. Oi, pessoas. E outra coisa que eu achei muito legal, a invenção, desculpa, é aquele giz de cera de, tipo, uma lapiseirinha, que você vai só girando assim, e... Aquilo lá fica bom. É bom também. Não é só o gol, tipo, pra não fazer essas lambanças que a gente tava falando. Também, tem também aquarelável, eu soube que tem aquarelável, o pessoal até pediu pra eu fazer, aí eu, depois eu vou ver. Esse é um pouquinho mais caro, socorro. Mas, ó, vamos fazer esse... Tem uns de gel, né, que é aquarelável de gel, é esse, será? Que eu já ouvi falar. Ah, tem um da Faber-Castell, que é um gelato. É, o gelato. Tem esse e tem um outro também, que eu acho que é da Carandache, se eu não me engano. Que deve ser. É, foi um paratinho, só que deu. Então, aí eu venho aqui com esse daqui, que tá bem apontadinho, né, pra dar uma marcação. Isso. E você viu que aonde eu passei o boleador, ele ficou branquinho. Uhum. Aí ele chama a Valentina pra aprender a pintar com giz. A Valentina é a filha da Elie. E eu não lembro se ela tinha cinco, seis aninhos, mas... Já, imagina levar ela na escolinha, os trabalhos assim, e falar, tia, você leva um beija-flor igual esse? É. Eu fiz, eu fiz uma vez um trabalho com giz pastolioso, um tucano. Aí eu marquei, assim, mesmo. Eu marquei ele com lápis, bem forte, depois eu apaguei ele e aí ele ficou a marcação. Preciso achar onde tá. Foi até num papel que era capa de um trabalho de matemática do meu irmão. Chega. Nossa, aquilo ali é velho, mas velho é que andar pra frente. Não sei se eu acho. Cara, e fica muito parecido com o efeito das penas. Nossa, Sol, tô impressionada. Muito legal. Então, aí é assim, eu quis passar os mais simples, né, as coisas mais simples, porque se eu for direto com coisa mais complexa, o pessoal vai falar, ah, não dá pra fazer. Então, eu comecei a mostrar coisas mais simples, aí agora eu tô começando a mostrar coisas mais complexas que dá pra fazer. Isso aqui, assim, é pra você passar o tempo, né, pra desvincular um pouco o seu pensamento nas coisas aí que tá acontecendo na cagada, que tá acontecendo na vida. Então, eu esqueci os boletos. Os boletos. Oh, meu Deus, nem me falo, viu? Graças a Deus eu consegui pagar o meu, porque o banco tá um caos. Deus, Deus do céu. Nossa, é uma fila. Ah, é horrível. O pessoal tá ali, já solta um peito, você já sai e vai pra longe. Porque eu tô dando medo no sol. Você fez eu lembrar, no começo da quarentena, quando tava o comércio aberto, eu fui no BK pegar um, porque eu tô com vontade de comer um lanche, né? Eu comprei. Ai, nem me falem. Ai, não, eu também tô com saudade. Faz por 15. É, esse mesmo que eu peguei. Daí eu voltei, eu andando com uma garrafinha de água na mão e eu comendo o lanche. Daí que eu engasgo muito fácil. Eu fui respirar e engoli, engasguei. Eu tava passando na frente de um mercado e tinha um rapazinho, acho que de 24, 23 anos, com um cachorro. Eu tô, assim, chorando, sendo lágrimas nos olhos, ele puxando, assim, o cachorro, assim, eu correndo. Eu, tipo, moço, tô morrendo engasgada. Eu lembrei da minha água, tomei, nem que passou, mas eu vi, tipo, nossa. Oh my God. Só faltou tacar álcool em gel em você, né? Que nem no ônibus. No ônibus eles tão fazendo isso na gente. Um pede pra gente descer. Quem não pede, passa aquele negócio de fumacê na gente com álcool. Isso, eu fico assim, isso. Joga álcool em mim. Sim. Mata as bactérias. Mata. Ai, gente. Eu acho que já vai dar uma hora de live. Já? Nossa. Caraca. Ah, mas deu pra ver um pouquinho, né? E a gente já tá... A gente já tá mais de uma semana nisso aí, né? De fazer não fazer. É, então. Mas daí eu vou deixar também... Eu vou pegar os seus desenhos, vou dar um print naquele teu vídeo, colocar no meu stories pro pessoal. Principalmente minhas amigas de trabalho que têm filhos. Gente, quanto mais cedo a criança ter contato com material de desenho, técnicas, melhor, assim, caso elas gostem ou pretendam, sei lá, fazer arquitetura, design, né? Nunca se sabe. Então, eu cheguei a dar aula há muitos anos pra criança. E isso mexe de uma forma que a gente tinha um mural, né? Sim. Que as crianças desenhavam no final da aula. Mudou, depois de uns meses, mudou completamente a visão delas nos desenhos. Porque isso mexe com a outra parte do cérebro. Que é a criação. Aquela coisa que tá internamente, que às vezes ela não sabe o que é. Aquilo vai saindo, sabe? Então, o Lúcio tá falando live diária, fica a dica. Ai, Lúcio. Ah, não sei. Não é. A gente vê um dia ou outro, né? Porque fica pesado tanto pra sol quanto pra mim, né? Que eu tô trabalhando normal. Mas a gente pode combinar aí, cada live, uma dica de desenho da sol. Eu rasco também. Eu faço meus rabiscos. Sim, desenho, Vicky. Ah, e falando assim, o mundinho da Vicky. Então. Eu tô aproveitando, né? Mas eu sabia que se fosse... Porque é um comprometimento social. É, vamos ver, vamos ver. Na verdade, eu precisava de alguém que mexesse em ler a ótica. É o Tony Rex, tá, gente? Não é outra coisa, não. Pra reformular. Eu até pensei em comprar o domínio e tal, pra tá... Só que eu preciso de alguém. Por quê? A última vez que eu tive um amigo que acessou lá, o Sol. Falou que tinha, tipo, um vírus embutido nos códigos layout. Pois. É. Daí eu precisava de alguém. Se vocês souberem de alguém e me recomendarem pra mim, por favor, eu aceito. Porque eu tenho interesse de voltar, sim. Ou no formato de blog. Se a gente tentar mudar o layout, o pano de fundo. Se a gente tentar mudar aquele layout. Sim. Então, eu queria reformular tudo ele, né? Ah, sim. Eu fiz os desenhos e tal. Você tenta colocar na Wix. Já tentei. Inclusive, foi bom você ter me lembrado que eu esqueci disso. E eu tenho que ver como que tá. Ah, mas eu lembro que eu tentei. Deu alguma coisa errada. Ah, o Ricardo. Oh, Deus do Metal Souls. Meu amigo metalheiro. Do norte pioneiro de Maringá. Metal. É heavy metal? Ele é do metal. Oh, Deus. Lúcio. Eu acho que é HTML, viu? Porque eu não sei lhufas nenhuma pra não falar palavrão. E eu fucei tudo aquele negócio lá sozinha. E eu pedi a assessoria dos meus amigos pra encaixar uns bagulhos lá, que eu não lembro. Era no blogger, no blogspot. Blogspot, é. Blogspot. Eu tentei ir naquela outra plataforma que eu esqueço o nome. Qual que era o outro mesmo? Wordpress. 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 Que dó. Mas nem resgatando com e-mail? Eu preciso tentar, né? Que é tudo em inglês lá. Eu preciso entrar em contato com eles. Tentar entrar em contato, né? Porque tá lá... Pelo menos tá assim. Tá lá o endereço do Facebook, pra onde ir. Algumas coisas só. Mas eu queria mexer nele, né? Porque eu tinha uma época que eu era louca de fazer tudo que tinha pra poder me inscrever. Eu me inscrevia, né? Pra ter o nome lá. O Lúcio, a TML é fácil. Até tu conseguiria. Eu conseguia, meu anjo. Só que eu não lembro mais. Isso foi há 10 anos atrás. Tia Lúcia, beijo e abraço pra você, pro tio, pra Bia, pra todo mundo, pros gatinhos, pro Gui. Nossa, sabe quantos... Falando em gatos, sabe quantos gatos eu tô agora? Quantos? Com oito gatos. Tô virando a louca de gatos. Exatamente. Deus do céu. Ai, nem me fala em gato que dá vontade de chorar. Mas é... Quando eu for ter condições assim... Porque, cara, não tem como eu ficar com o pinho e eu viajar pra caramba, né? Entendi. Bem mal vou ter tempo e não tem como cuidar e voltar a morar com meus pais, ele ficar muito preso. Se fosse um gato criado desde pequenininho, é outro. As quinhentas, né? Mas ele era da rua, então... Ah, entendi. Eita, fico irada. Não, você não me viu brava, Lúcio. Oi, Sol. Oh my God, nós temos 26 segundos, Sol. Eita, então... Então, Sol, muito obrigada. Fale isso. Eu que agradeço. Gente, sigam a Sol, arroba Solami, com dois L e Y no final. Ela tem canal no YouTube que ensina bastante técnica de desenho, de tudo. Assistam, sigam. Beijos. E muito obrigada, Sol. Beijo. Beijo.